Amadas e queridas, glória a Deus, como vocês estão, povo santo de Deus? A paz do Senhor Jesus, aleluia, seja a todos muito bem-vinda, seja a todos muito bem-vindo para mais uma live profética, mais um culto online, qual Deus te trouxe aqui neste canal no YouTube, Mateus Ribeiro Oficial, com uma palavra profética para te entregar um milagre. Deus está falando aqui que um milagre grandioso vai acontecer na sua vida, você crê, aleluia, fique até o final dessa live, Deus tem algo grandioso para te entregar nessa palavra revelada. Você que for novo por aqui, se inscreva no canal para receber novos vídeos, ativa o sininho de notificações na opção todas e depois que terminar de assistir a live, compartilha com mais alguém, amém? Glória a Deus, esperar os irmãos entrarem, boa noite a todos, como vocês estão, minhas ovelhas amadas e queridas, aleluia, eu postei ali na minha comunidade ali do meu aniversário, eu vi que vocês ali interagiram, me parabenizaram, agradeço o carinho de vocês, amém, irmãos? Obrigado pelo carinho de todos, obrigado pelas felicitações, aleluia por vocês terem me desejado ali os parabéns, feliz aniversário para mim. Eu li ali cada comentário, obrigado pelo carinho de todos, amém? Vocês são bênção de Deus na minha vida, amém? Amo todos vocês, minhas ovelhas amadas, aleluia, glória a Deus. Queridos, já vai entrando aí crendo, amém? Porque Deus vai falar forte contigo nesta noite profética revelada, amém? Já vai entrando crendo, já vai deixar o teu joinha, o teu like aí na live, compartilha com mais alguém, amém? Compartilha com mais alguém essa live, amém? Glória a Deus. Olha pra cá. Eita que eu já tô sentindo a presença de Deus, irmãos. Se eu colocar, antes de eu começar a live, irmão, Deus falava forte no meu coração pra te entregar. Deus falava assim, meu, você fala pro meu povo que eles vão sair da terra do Egito, você crê? Eita, laba suína, cantarás. Tem alguém aqui nesta live que Deus te trouxe aqui, filha, filho, pra lhe dizer nesta hora que tu vai sair dessa terra do Egito. Você vai sair dessa terra árdua, dessa terra que tu não vê nada, dessa terra aí que muitos têm falado pra você que é o teu fim, que muitos têm falado pra você que já era. Eita que é forte. Porque tem alguém aqui que tá passando no Vale há anos, não é desse jeito? Tem alguém aqui que está no deserto há anos e tem pessoas, irmão, que olham pra você e têm falado, ela não vai sair deste lugar, ele não vai sair deste lugar. Aleluia, mas Deus tá falando, filha, tu vai ver. Aleluia, a mão de Deus tá arrancando deste lugar. É, de sofrimento, este lugar de terra raquítica, de sequidão, que você tem lutado, lutado e não tem visto nada. Tu tem lutado, tem lutado, parece que tá parado, tá difícil, mas o Senhor tá falando, filha, o que tu não pode fazer, o que tu não sabe, o teu Deus te revela, o teu Deus faz por ti. Aleluia, Deus, ele está indo na tua frente. Como assim, missionário Mateus, pra te entregar a bênção, pra te entregar a vitória, o milagre que tu precisa tá na mão de Deus. Olha só que forte esse mistério. O milagre que você precisa está nas mãos poderosas do Altíssimo e Deus tá falando pra você nessa noite profética, nessa live da virada de Deus. Aleluia, filha, aleluia, mulher de Deus, homem de Deus, o teu milagre está nas mãos de Deus e Deus tá te entregando aqui agora. E você vai, aleluia, sair desse lugar que você já tá cansado de ficar aí há anos no mesmo lugar. Há anos no mesmo cenário. Aleluia, e o cenário que você tem passado tem trago, aleluia, dor. O cenário que você está vivendo tem trago dificuldade, tem trago luta. E muitas das vezes tu tem falado, Senhor, me socorre. Deus, eu preciso de um já, eu preciso de um de repente, eu preciso de um socorro. Tem pessoas aqui que não tá aguentando mais. Eita, que eu vou entregar, é forte, Brasil. O fardo tá doendo, o fardo tá pesado. Mas Deus tá falando, hoje é o dia do teu milagre. Mas Deus tá falando, hoje é o dia que tu vai se surpreender com aquilo que papai tá trazendo pra tua vida. Porque os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, mas são as coisas que Deus já tem reservado. É, Deus já reservou. Deus tá falando pra alguém aqui, filha, já preparei o cenário da tua honra. Tem alguém aqui que Deus tá falando, já preparei o cenário da mudança. Já preparei o cenário da tua exaltação. E é Deus quem vai te colocar por cabeça. E é Deus quem vai te colocar pra liderar. Porque, aleluia, tem saída pra você. Aleluia, tu verás a luz no fim do túnel. Tu verás, irmão, a luz no fim do túnel. Tu vai se erguer novamente. Meu Deus, eu vou entregar. Tem alguém aqui que Deus tá falando, tu vai se levantar. Tu vai testemunhar daquilo que Deus já tem pra você, pra tua vida, pra tua história. Grande será o reboliço. Grande será o agir de Deus. Pra ti dar a vitória. Chega de sofrer. A basuíra é cantaraz. Aleluia. Escreve aí embaixo. Deus está chegando na minha vida hoje pra mudar. Irmão, escreve aí o teu primeiro nome do lado. Deus chega na minha vida hoje pra mudar. Porque ele vai mudar o cativeiro. Ele vai virar a página da sua vida. Deus vai virar e vai mudar a tua história. Porque, irmão, quem já determinou, ele é poderoso. Ele é fiel. Ele é Deus. O Senhor, ele já determinou a tua honra. E Deus, olha só, ele vai fazer um reboliço no coração daquela pessoa que decidiu ficar pra sempre com você e do teu lado. Tem alguém que não suporta a distância. Eu vou entregar. Tem alguém que não aguenta mais ficar longe. E Deus está falando, o reboliço vai ser filha, homem de Deus, mulher de Deus. O reboliço vai ser na tua vida amorosa, sentimental. Deus vai trazer aquele alguém de volta. Tem alguém aí. Aleluia que já tomou uma decisão. E vai te procurar bem rápido. Você crê nessa palavra? Tem alguém aí que já tomou uma decisão e vai te procurar porque decidiu ficar pra sempre com você e do teu lado. A penina invejosa, frustrada, não vai tirar o que é teu. Tu está entendendo a palavra? A penina não vai tomar aquilo que te pertence, irmão. O relacionamento, aquilo que Deus uniu, ninguém separa. Eu não sei pra quem que é essa palavra, esse mistério. Porque, Raul, se tu entrou nessa live, essa palavra é pra você. Deus está falando, é contigo. Porque a penina tentou, sabe, ficar com algo que é teu. A penina tentou destruir o teu relacionamento. Labassuília cantar aleluia. Glória a Deus tentou virar a cabeça daquela pessoa, não foi? Aleluia, mas Deus está falando. Eu estou trazendo libertação. Estou eu trazendo vitória. Estou eu restituindo. Estou eu trazendo restauração. Virada de honra vai acontecer. Porque, irmão, a última palavra, ela não vem do homem. A última palavra, ela vem de Deus pra você nessa noite profética de vitória. A live da virada de Deus na tua vida, irmão. A palavra de Deus vai nos dizer que Deus, ele é Deus que faz, irmão. Deus levanta do futuro necessitado. Aleluia, glória a Deus. Deus levanta do futuro necessitado e põe assentado no meio dos príncipes e no meio dos grandes. É assim que Deus vai fazer contigo. Você crê que Deus vai vestir tu de veste nova? Que Deus vai fazer proeza na sua vida, no teu cenário, irmão. Aleluia, hoje que algo da parte do Senhor vai acontecer na tua vida vai ser pra mudar pra ti e dar vitória, irmão. Eu vejo algo chegando pra tu, irmão. Tem um decreto da parte de Deus chegando pra sua vida de vitória, irmão. O Senhor vai mudar tudo. E o decreto será de vitória. Eita, que o inimigo já caiu pro terra, vai sair com a cara na poeira. O inimigo não vai segurar, não vai tirar, não vai embargar a tua vitória. Como assim, missionário Mateus? O inimigo não vai ficar com a tua bênção. Porque eu vejo aí algo tentando se levantar pra atrapalhar os teus passos. Tem algo que se levantou pra tentar atrapalhar a tua vida amorosa. A tua vida sentimental. Aleluia, glória a Deus. Tu falou, Deus, eu não aceito essa situação no meu relacionamento. Aquela pessoa virou a cabeça de uma maneira que você nem tá entendendo mais. Eita, que é forte, Brasil. Olha a Deus falando. Aquela pessoa se levantou até contra você. Eita, que eu vou entregar. Mão é forte, aleluia. Alguém se virou contra você. Não foi assim que aconteceu? E diante de uma situação que alguém fez você até chorar. É, fez você até chorar. Porque tu parecia que tava dando certo. A situação parecia que tava cooperando. Parecia que tava ajudando. Parecia que, ei. Aleluia. E chegou algo aí que tentou destruir, atrapalhar, tirar. Deus tá falando. Um abraço aí, decantará. Aleluia. Mas não vai ficar com a tua bênção. Escreve aí. Não vai ficar com o que é meu. Irmão, Deus, tem milagre, tem proeço, tem reviravó. Deus vai mudar o quadro de alguém aqui. Esse cenário, aleluia. Que você tá vivendo. Que tá difícil, tá doendo. Tu olha pra frente, pro lado, pro outro só ver. Aleluia, parece que tu tá... Eu vou entregar. Parece que tu tá cercada. Parece que você tá cercado. Aleluia. Em tua volta tá difícil. Meu Deus, eu tô arrepiado. Parece que em tua volta tu tá andando, andando, andando. E tá no mesmo lugar. Tá cansado. Tá, eita, nas tuas costas. Tá doendo. Tá difícil. Tem alguém aqui que... Eita, aleluia. É forte, Brasil. Parece que você tá cercado. Como assim, missionário Matheus? Tu tá cercado, irmão? Porque tem muralha de Jericó tentando te parar. Tem muralha de Jericó tentando te impedir de alcançar algo. Que tu até sabe que já era pra tu ter colocado a mão naquele milagre. Aleluia. Tu até sabe que já era pra tu ter colocado as mãos naquela bênção. Mas Deus tá falando. É hoje que eu vou fazer. Diz o Senhor pra tua vida. Escreve aí. Eu recebo. É pra mim. Eu tomo posse. Irmão, mas Deus tá falando. É hoje que tu vai segurar o milagre, a bênção. Eita, que vai acontecer uma transformação dentro da tua casa, da tua família, da tua parentela. Vai acontecer algo pra te honrar. Deus tá falando. Eu vou mudar. Eu vou mandar a carruagem. Aleluia. Eu vou mandar a carruagem do rei passar aí. Olha chegando. Aleluia. Olha chegando na tua vida. Olha chegando no teu cenário. A mão de Deus tocando. A mão de Deus agindo. A mão de Deus sobre você. Aleluia. Mão, essa noite ainda Deus vai mostrar. Meu Deus. Como assim, missionário Matheus? Ainda nesta noite tu vai receber uma confirmação aí. Deus vai desenrolar o rolo. Deus vai desenrolar o rolo. Porque tem algo aí embaraçado. Meu Deus. Que mistério é esse, Senhor? Aleluia. Tem algo que tá embaraçado. Tem algo que tá bloqueado. Tem algo que tá estacionado. Tem algo que tá tentando. Eu vejo, irmão, muito cipó. A telha de aranha é embaraço. Aleluia. Tu tá entendendo a palavra em algo que é seu. Aleluia. Numa área da sua vida. Muita poeira. Meu Deus. O que é isso? Eu vejo muita poeira, irmão. Aleluia. Labassuída. Cantará é forte. Brasil em você é embaraçado. Aleluia. A tua vida, a tua história é difícil. Mas Deus tá falando. Eu tô limpando. Meu Deus. Eu tô tirando os espinhos dos teus pés, dos teus caminhos. Tô eu limpando. Tô eu chacoarão, sacudindo. Deus tá limpando. O teus caminhos pra você passar. Aleluia. E Deus tá tirando essa poeira. Deus tá limpando, tirando essa poeira aí. Porque essa poeira, irmão, ela tava tentando, sabe fazer o quê? Tentando tampar. É. Tava tentando tampar. Aleluia. Mas não vai. Porque Deus vai te mostrar. Deus vai te revelar coisas grandes, ocultas e firmes que tu não sabe. Deus vai te revelar. Vai te mostrar coisas ocultas, grandes e firmes que você não sabe. Porque já tem reviravolta acontecendo. Já tem milagre acontecendo. Escreve aí, eu creio, recebo, já tem virada acontecendo na minha vida. Porque, irmão, tem pessoas que te observam com os olhos. Aleluia. Eu não sei pra quem que é essa palavra, esse mistério. Mas tem pessoas que Deus me mostra aqui que tem te observado com os olhos. Sabe o que que é isso? Tem pessoas que não te ajudam em nada. Tem pessoas que não te dão um real, não te dão uma bala, não te dão nada. Mas quer colocar o nariz aonde não foi chamado. Tu tá entendendo a palavra? Quer colocar a cara aonde não foi chamado, irmão. Quer se trometer até na tua vida. Quer tentar até adivinhar como é que tá a tua história. Ô, glória a Deus, quer adivinhar como é que você tá. Eita! Irmão, mas Deus tá falando. Deus vai mandar fogo no olho do fofoqueiro. Deus vai queimar essa inveja. Pra poder, irmão, Deus vai repreender aqui agora. Aleluia. Em nome de Jesus, todo olho grande, todo olho contrário. A inveja dos teus inimigos será a velocidade do teu sucesso. A inveja dos teus inimigos será a velocidade do teu sucesso. Porque mais tem Deus pra te dar do que o inimigo pra te tirar. Aleluia, glória a Deus. A inveja não vai te parar. A inveja não vai atrasar. Aleluia. Tu vai vencer. Tu vai serguer. Tu vai até dar a volta por cima. Porque eu já vejo, aleluia, glória a Deus, tendo virada aí nesse negócio. Tá tendo virada na sua vida. Deus tem se agradado a tua vida. Deus tem se agradado do teu coração. Aleluia. O homem não... Deus não vê como o homem vê. O homem vê a aparência, julga por fora, julga a roupa, julga você. Mas Deus conhece a tua sinceridade. E Deus tá falando, aleluia, glória a Deus, tu vai vencer. Aleluia. Tu crê, irmão, que tu vai vencer, tu vai avançar rumo à vitória, rumo à terra prometida, rumo àquilo que Deus tem pra fazer. Porque eis que conheço os planos que tenho para vós, planos de vos fazer prosperar. É a bênção de Deus que te enriquece, irmão, e ela não causa dor. Deus tá falando pra alguém aqui. Eu ouvi as tuas lágrimas. Deus viu o quanto que tu chorou, o quanto que você lutou, o quanto que você perseverou, o quanto que você semeou, aleluia, na obra de Deus, no altar de Deus, por uma bênção, por um propósito. Você ofertou, fez propósito. Aleluia, irmão, você fez voto, você semeou em lágrimas, você clamou, você orou, e Deus tá falando, agora eu vou honrar. Papai tá falando, agora eu vou fazer, agora eu vou restaurar, agora eu vou honrar, agora eu vou fazer por você aquilo que o homem não pode fazer. Deus vai, irmão, confirmar as obras das tuas mãos. Deus já preparou, Deus já marcou. Olha só que forte, Deus tá falando pra alguém aqui nessa live. Deus já marcou... Um encontro pra te abençoar. Deus já marcou um encontro nesta noite pra te honrar. Tu crê, irmão, que Deus já marcou um encontro pra te honrar aqui nessa noite, aqui hoje, agora? Porque Deus tá falando, filha, todas as coisas cooperam. Aleluia, glória a Deus, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E você tem o amado. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Oh, aleluia, glória a Deus. Irmão, e Deus tá falando aqui, tu não vai ser atingido. O barco não vai afundar. Deus não vai deixar o barco afundar. Porque Jesus está no barco com você, aleluia. Você crê, irmão? Aleluia, tem vitória sendo decretada aqui nessa live. Tem vitória sendo decretada pra tua vida. O milagre está à porta, Deus já tá trazendo. E você vai receber, vai assinar. Tem alguém aqui que a espera acabou, Deus tá falando, chegou. O momento de você vencer. O momento de você se erguer novamente. Porque há muito tempo tu esteve pra baixo. Eu vou entregar, irmão, não é desse jeito, Brasil. Há muito tempo que você... Aleluia. Oh, glória a Deus, esteve por baixo. Há muito tempo no deserto, há muito tempo na prova, há muito tempo que você esteve na espera. Há muito tempo que você ficou aí sendo enganada. Eu vou entregar tudo. Meu Deus, eu tô arrepiado. Aleluia. Como assim, missionário Matheus? Há muito tempo você passou por uma situação até dentro da tua casa, no lado de pessoas que tu achava que era de verdade, que era teu amigo. Aleluia. Tem pessoas aí que te enganou. Tem pessoas aí que fez você de tapete. Tem pessoas aí que fez algo que você saiu, sabe, irmão, caluniado. Eu não sei pra quem que é essa palavra aqui, eita, que é forte, mas Deus tá me mostrando algo assim. Tu passou com alguém que tu achou que a pessoa tava do teu lado, que tava, sabe, pra ajudar. Aleluia. Pra te estender a mão. Comia na mesma mesa, irmão. Aleluia. Mas Deus tá falando, eu vi tudo. Deus tá falando, filha, eu vi tudo. O teu Deus contemplou, mulher de Deus, homem de Deus, o que fizeram com você em oculto. Deus contemplou o que fizeram com você lá, sabe, aquela humilhação. Aquela covardia, aquela traição, aquela injustiça. E acharam que ninguém ia ver, né? Eles só acharam, mas eles se enganaram. Aleluia. Porque o teu Deus, ele viu, ele sabe, ele contemplou. Ele, eita, irmão, Deus não vai deixar barato. Você crê o que fizeram contigo pelos cantos, pelas esquinas da vida. Meu Deus, eu tô arrepiado. É forte, Brasil. O que fizeram com você aí? É. Aleluia. Glória a Deus pelos cantos. Mas Deus tá falando, filha, é hoje que eu vou fazer justiça por você. Eu vou cobrar um preço alto, caro, daqueles que te pisaram, te maltrataram, te humilharam e acharam que você era qualquer uma mesmo. Fizeram com você achando que tu era qualquer uma. O que fizeram contigo, irmão, é achando que você sabe, mas há poder no sangue de Jesus pra te dar vitória. Vão ter que respeitar a tua história. Vão ter que te valorizar, vão ter que te engolir, te aceitar, te amar, te respeitar do jeito que você merece. Porque Deus tá falando, ninguém vai pisar em você mais. Aleluia. Escreve aí embaixo, irmão, com fé. Ninguém vai pisar em mim. Aleluia. Determina aí, irmão, porque acabou a humilhação. Determina aí, homem de Deus, mulher de Deus, com fé aí nos comentários. Ninguém vai pisar mais em mim. Aleluia. Escreve aí embaixo, eu não sou tapete. Irmão, é profético. Determina aí com ousadia, eu não sou tapete de ninguém. Porque alguém vai ter que respeitar a tua história. Eu não sei pra quem que é essa palavra, mas Deus te trouxe nessa live, nesse vídeo, pra tu receber a tua vitória, irmão. Se tu entrou aqui, essa palavra é contigo. Deus tá falando com você. Aleluia. Glória a Deus. Não existe, minhas ovelhas amadas e queridas, em vão. Aleluia. Não existe coincidência nas coisas de Deus. Se tu tá aqui, essa palavra é pra você. Papai tá falando, chega de derrota. Deus tá falando, chega de humilhação. Aleluia. Deus não vai deixar tu ser humilhado. Glória a Deus. Deus não vai deixar tu ser maltratada, nem pisada. Olha que essa palavra tá forte. Essa palavra, Deus tá falando profundo no coração de alguém aqui hoje. Aleluia. Glória a Deus. Irmão, o Senhor te ama. Ele te conhece. Ele conhece o teu coração, a tua vida, o que tu tem passado. Aleluia. Mas Deus tem vitória pra você. A palavra de Deus vai nos dizer que o nosso Deus, ele é onipotente, onisciente, onipresente. Aleluia. Ele te conhece. Ele viu quantas das vezes tu passou sozinho sendo humilhado. Quantas das vezes você passou sozinho sendo pisado, irmão. Mas Deus tá falando, acabou o tempo de derrota, acabou o tempo de zombaria. Deus vai fazer justiça. Deus vai tratar com os teus inimigos. Deus vai te honrar grandemente na presença dos teus adversários. Deus vai te honrar na presença daqueles que têm te caluniado. Deus vai te honrar na presença dos zombadores. Porque maior é o nosso Deus, irmão. Maior é aquele que reina, que vive, que é Jesus, que é o nosso Deus. Glória a Deus. Aleluia. E ele te fará vencer. E ele te fará viver coisas novas. O Senhor, ele fará proezas e milagres. Porque Deus tá falando aqui, a hora é agora, a hora é essa. Papai tá falando com alguém aqui, filho, a hora é chegada, a hora é agora. Em que Deus vai te arrancar, irmão, da humilhação do deserto, do fundo do poço. Deus vai te arrancar de baixo pra te colocar por cima, por cabeça, por liderança. Você vai liderar aonde que fizeram de tudo pra ver você caindo. Aonde que fizeram de tudo pra ver você, irmão, pra baixo. Porque o que fizeram contigo não foi coisa pequena, foi covardia. Olha, Deus falando forte, mas Deus tá falando. A glória da segunda casa vai ser maior do que a primeira. A glória da segunda casa será maior do que a primeira. Deus não vai deixar você chorando. Deus não vai deixar você, aleluia, agradeço, irmão. Porque Deus tá falando, filha, vai ter virada de honra. Vai ter virada de honra no teu cenário, na sua vida e na tua história. Aleluia, glória a Deus. Porque a glória da segunda casa será maior do que a primeira. E quem te viu chorando vai te ver sorrindo. E quem te viu pra baixo vai te ver pra cima. Aleluia, irmão. Tem três vitórias chegando. Olha pra cá, Deus tá falando. Tem três bênçãos chegando. E essa bênção que tá chegando, ela é coisa grande. Aleluia, glória a Deus. O que tá chegando é coisa grande. Aleluia, Deus tá falando. Irmão, tem três bênçãos que Deus vai te surpreender. Aleluia, glória a Deus. Você crê. E vai ser coisa grande. Vai ser rápido. Vai ser novo. E vai ser inédito, homem de Deus. Mulher de Deus. O Senhor tá falando. Tem três vitórias. Tem três bênçãos que é coisa pra surpreender. Porque o que vem de Deus traz paz, é leve e dura. O que vem de Deus traz paz, é leve e dura. Deus tá falando. Ei, que minha é o ouro, minha é a prata. E eu já vejo a alegria chegando. Eu vejo Deus trazer um vitória recomeça que honraria. Pra tua casa, pra tua vida, pra tua história. Tu vai ver, aleluia, glória a Deus. É forte, Brasil. Essas três bênçãos. Aleluia. Vai se materializar na tua vida. Vai se materializar na tua história. Porque o tempo de vitória chegou. O tempo de cantar o hino da vitória chegou. Escreve aí, eu recebo, eu tomo posse. É pra mim. O tempo que Deus vai fazer proeças e reviravolta. Chegou na sua vida, mulher de Deus, homem de Deus. Porque Deus é um Pai de amor. E Deus jamais negará um recurso. Deus jamais, aleluia, negará um bem pro seu filho. Aleluia. Por acaso, um filho chegará até o Pai e pedirá algo. E o Pai dará algo ruim, irmão. Não. Deus vai te dar do melhor nessa terra. Deus vai trazer vida e vida com abundância. Jesus é vida e vida com abundância. Deus já decretou vitória na casa. Glória a Deus. Deus já decretou vitória, mudança. Eis que conheço os planos que tenho para vós. Vai dizer a palavra de Deus. Planos de vos fazer prosperar. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, é a bênção de Deus que te enriquece. Eita, Brasil. É a bênção de Deus que te enriquece. Aleluia, glória a Deus. Porque Deus já preparou tudo. Você crê? Deus já preparou o cenário da tua honra mesmo. Deus já preparou. Aleluia, irmão. Sabe o que Deus está falando? Estou abrindo caminhos. Como assim, missionário Mateus? Caminhos de prosperidade e conquista. E caminhos novos. Eu vejo um caminho aí, Deus abrindo. E Deus falando, o tempo é esse. Deus falando, o tempo é agora. Porque é preciso Deus trazer mudança para a tua vida. Porque há muito tempo, irmão, você tem chorado por um milagre. Aleluia. Não sei para quem quer essa palavra, mas Deus está falando forte para alguém aqui. Há muito tempo você tem vivido mesmices. Mas é a hora, é a tua vez de testemunhar. É a tua vez de glorificar. É a tua vez, irmão, de testemunhar aquilo que Deus já está fazendo. Já vai dando glória a Deus aí. Já vai glorificando aí, irmão. Porque quando tu dá glória a Deus, Deus já vai operando maravilha na sua vida. Já vai operando na tua história. Porque chegou a tua vez de desfrutar as bênçãos de Deus. Chegou a tua vez de viver o melhor de Deus. E você vai viver os sonhos de Deus para a sua vida. Glória a Deus. Porque, irmão, os sonhos de Deus são bem melhores e maiores do que os nossos. Tem coisas que, às vezes, nós queremos hoje, mas não recebemos. E nós ficamos frustrados. Mas, às vezes, não é aquilo que Deus tem para nós. Porque os planos de Deus são melhores e maiores do que os nossos. E o que tu não entende, agora tu vai entender lá na frente. Deus está falando forte com alguém aqui nessa live. Mas lá na frente, tu vai entender o mistério. Aleluia. Mas lá na frente, tu vai entender, aleluia, o que Deus está fazendo na tua vida. Meu Deus, aleluia, glória a Deus. Porque os olhos não viram, os ouvidos não ouviram. Mas são as coisas que Deus já tem reservado. Deus já tem preparado. Deus já preparou. Algo inédito para você. Deus já preparou algo grandioso para a tua história. Aleluia, irmão, é tempo de recursos. É tempo de novidades. É tempo que Deus vai enxugar as tuas lágrimas. Vai arrancar você dessa tristeza. E vai fazer as coisas dar certo. Aleluia, Deus vai fazer dar certo. O que estava parecendo que estava dando errado. Tem algo que parecia que estava dando errado. Não é assim? Tem algo que parecia que já era. Tem algo aí que tu falou, Senhor, se não for a tua misericórdia, a tua graça, eu não sei o que vai ser. Porque, aleluia, glória a Deus, tem coisas aí, irmão, que faz até você perder o sono. Tem que tentar tirar a tua paz, a tua alegria. As perseguições. Rola, bacia, cantará. Aleluia, glória a Deus. Deus me revela aqui que você tem passado perseguições grandes. E a perseguição, irmão, ela está doendo. A perseguição, muitas das vezes, está fazendo você chorar. Às vezes, você tem falado, Senhor, eu já estou até aguentando, sabe? O que eu já não estou nem mais suportando. Tem pessoas aqui que Deus está me mostrando aqui nesse ao vivo, aqui nessa lá. E você está passando tanta coisa, que você já aguentou tanta coisa. Mas você não está mais suportando, porque tu já chegou no teu limite. Eu não sei para quem que é essa palavra, mas Deus está falando assim, você está no teu limite. Você se sente sozinha, desamparada, angustiada. E você parece que está no teu limite. Lá, bacia, cantará. Aleluia, glória a Deus. Mas Deus está falando, filha, você vai ver Deus agindo ao teu favor. E, homem de Deus, você vai ver Deus agindo. Você vai ver Deus te honrando. E Deus vai afastar, viu? Esses que te abraçam aí, que dizem que é amigo, mas não é amigo, quer ver você caindo no buraco. Aleluia, Deus está me mostrando aqui que tem pessoas que te abraçam, mas não é teu amigo, não. Deus está me mostrando aqui que tem pessoas que estão aí, sabe? Até rir para você aí, mas é na falsidade. Lá, bacia, cantará. Eita que Deus é Deus do oculto, do profundo e escondido. Mas Deus vai arrancar essas máscaras. E Deus vai mostrar para você aquele que é de verdade e aquele que não é. Mas vai se afastar, Deus vai tirar o que não presta. Você crê, Deus vai tirar esses judas dos teus caminhos. Deus vai tirar esses falsos dos teus caminhos. Aleluia, glória a Deus. Irmão, tem gente que te abraça, mas não suporta ver você sorrindo. Aleluia, tem gente que te abraça, que fala que até torce para você, mas não aguenta nem ver o teu sucesso. Não aguenta nem ver você se dando bem. E misericórdia, eu vou entregar. Tem gente, irmão, que até dentro da própria igreja. Misericórdia, não era para ser desse jeito, mas acontece. Tem gente que dentro da própria igreja, irmão, tem inveja de você. Te persegue, sabe? Não aceita ver Deus te honrando, não quer ver Deus cumprindo a promessa na tua vida. Mas eles têm que entender, irmão, que quem te escolheu, quem te chamou foi Deus. Aleluia, e Deus vai cumprir as promessas na sua vida. E Deus vai te levantar, vai te exaltar, vai mudar a tua história, o teu cenário, a tua vida. Queira eles ou não, irmão. Há poder no sangue de Jesus, irmão, mas é desse jeito. Tem gente que era para vigiar, não vigia. Dá até lugar para o inimigo dentro da própria igreja. Tem inveja de você porque está vendo Deus te honrando. Deus colocando você em destaque. Tem pessoas aqui que tu está sendo apedrejada. Tu foi perseguido desses dias atrás aí que passou. Tu ouviu uma palavra de afronta. Tu ouviu uma palavra de afronta que, aleluia, irmão, te entristeceu. Deus me mostra. E você falou assim, Deus, eu coloco nas tuas mãos porque de mim mesmo eu não vou fazer nada. Deus está falando isso mesmo. Aleluia, você não vai falar nada e nem agir com as forças das tuas mãos. Tu colocou na mão de Deus. É Deus quem vai tratar. Tu está entendendo a palavra? É papai quem vai tratar com esses aí que tem dado a língua e não está vigiando, irmão. Está dando a língua para o inimigo para falar mal, para te caluniar. Eita que Deus tem visto e não tem se agradado. Aleluia, Deus. Vai pegar eles, irmão. Vai tratar, vai dar um susto. Eles vão ver o que que é. É Deus vai fazer justiça por você, queridos. Minhas ovelhas amadas. Ei, papai vai fazer justiça por você. Aleluia. E Deus vai dar um susto. Eita, glória a Deus. Se prepara. Deus vai dar um susto em alguém que tem te perseguido. Deus vai dar um susto naqueles que tem te ferido. Porque muitos têm sido, sabe, irmão? Se não fosse Deus. Se não fosse a misericórdia de Deus nas nossas vidas. Nós não estaríamos nem de pé. Aleluia. É ou não é desse jeito? As misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos. É a palavra de Deus que vai nos dizer isso. Aleluia. Se não fosse a graça de Deus, nós não estaríamos nem de pé, irmão. Mas o Senhor está falando. Eu estou fechando a boca do leão. Papai está falando. Eu estou fechando a boca do leão para te dar a vitória. Porque Deus tem ouvido o teu clamor. Deus tem ouvido a tua voz. Ele tem visto as tuas lágrimas. Papai está falando. Continua se esforçando. Porque Ele te ajuda. É Deus quem te ajuda. É Deus quem te faz vencer. É Ele que te ergue. É Ele que coloca nos teus lábios um cântico de vitória. Aleluia. Pai do Senhor. Sandra. Amém. Glória a Deus. Deus. O Senhor fará você dar a volta por cima. O Senhor, Ele já preparou o cenário da honra. Deus já preparou, irmão, coisas lindas e grandes para a sua vida. E o tempo de milagre chegou. O tempo de você se levantar. Chegou o tempo de você viver. Aquilo que Deus tem para a sua vida é chegar da hora. Aleluia. Você não vai olhar para trás. Você não vai desistir agora. Aleluia. Porque olha o que tu já passou, já viveu, já enfrentou para chegar até aqui. Você já suportou muita coisa, irmão. Você já ouviu. Você já aguentou muita coisa. E Deus está falando. Eu vim e eu vou te honrar. Aleluia. E você não pode parar agora, nem desistir agora, irmão. Porque você sabe o que você já ouviu, já enfrentou para chegar até aqui. Continua lutando, Labassuída e Cantará. Porque é Deus quem te garante. É Ele que te entrega. É Ele que faz a vitória chegar para tu, irmão. Olha para cá. Aleluia. É forte, Brasil. Olha que Deus me revela aqui agora. Essa revelação para a tua vida. Labassuída e Cantará. Deus me mostra um envelope em tuas mãos chegando. Você crê, irmão? Ora, a fé vem do ouvi. Ouvi a palavra de Deus. Se creres, verás a glória de Deus na sua vida. A palavra de Deus é verdadeira, viva, eficaz, poderosa. Não volta vazia. Ela se renova cada manhã. Vejo um envelope de honra. Eu vejo um envelope sendo entregue nas tuas mãos. Deus está falando. É providência. Deus está falando. É milagre. Deus está falando. É honra. Aleluia. Tu vai receber, irmão. Vai ser grande. Vai vir de um jeito que tu nem imagina. Tu nem espera. Mas vai chegar. Aleluia. Glória a Deus. Porque o Senhor está trazendo para a tua mão presente. Meu Deus. Que mistério, irmão. Aleluia. Como assim, missionário Mateus? Deus me mostra um envelope de providência de honra. Vai escrevendo aí. Eu tomo posse. Eu recebo essa bênção. E é presente para a tua vida. É presente para você, irmão. Vai chegar para a tua mão. Tu vai comemorar. E Deus está falando. Tu vai dar até um pulo alto de felicidade. Como assim? Porque a emoção vai ser tão grande. Você crê? Aleluia. Tu crê, irmão? A emoção vai... A vitória vai ser tão grande. A honra vai ser tão grande. Que tu vai dar aquele pulo de felicidade. Tu vai dar aquele pulo comemorando. Eita, Brasil. Aleluia. É forte. Porque algo novo vai acontecer. Algo novo vai surgir. Algo novo vai nascer. Porque Deus está falando. Eu sou o Deus que honro. E o nosso Deus. Ele é Jeová Jirel. Ele é Deus de provedor. Ele é Deus, irmão. Que tem te levado na palma da mão. Ele tem te sustentado. Aleluia. O nosso Deus. Ele é o dono do ouro da prata. O dono de tudo, irmão. E ele para até o relógio para te honrar. Ei, homem de Deus. Mulher de Deus. Olha para cá. O Senhor. Ele abre portas. Aonde não existe paredes. Só para lhe abençoar. Papai está abrindo aqui. Presta atenção nessa revelação, irmão. Uma porta grandiosa. Não é coisa pequena que Deus está abrindo para a tua vida hoje. Uma porta grandiosa. E essa porta, ela vai mudar. A tua vida, a tua história, o teu cenário vai ser mudado a partir de hoje. Através dessa porta muito grande que Deus abre para você aqui hoje nessa live. Porque você está aqui nessa live, irmão. Não é de qualquer maneira, não. Você está aqui na presença de um Deus vivo. Tu crê? Tu estás aqui diante do altar de um Deus poderoso vivo que está te honrando. Aleluia, Glória a Deus, que está se agradando de você, que está trazendo milagre, que está trazendo bênçãos, vitórias para a sua vida. E essa porta, tu tem esperado. E essa porta, tu tem pedido para o Senhor. E esta porta, tu tem clamado a Deus, para Deus abrir. E a porta que Deus abre e ninguém fecha. Aleluia, Glória a Deus. A porta que Deus abre e ninguém fecha. Deus vai prover na sua vida. Glória a Deus, porque Deus está falando que você vai viver uma grande restituição. Você vai viver uma grande honraria. Aleluia, Glória a Deus, irmão. Uma restituição. Uma restituição muito grande está chegando para a sua vida. Aleluia, Glória a Deus. E Deus está falando que é tempo de milagres. Escreve aí embaixo, é tempo de milagres. É tempo que eu vou ver a glória de Deus na minha vida. Chega de humilhação, chega de tristeza. Irmão, você que sentiu o desejo no coração e puder, você pode estar semeando aqui nessa obra e ofertando através de superchat. Amém? Aqui embaixo, no teu lado direito, nos comentários, tem um botãozinho aqui. Você clica aí, você pode estar semeando nessa obra, apoiando e ofertando aqui nesse ministério. Amém? Aquilo que o Espírito Santo de Deus tocar no teu coração. Amém, irmão? Para você semear, para você ofertar, você pode ofertar aqui através do superchat. Amém? Aqui embaixo, no lado direito, nos comentários, você clica aí. Amém? O Senhor está falando, eu tenho dias melhores. Olha para cá. Eu tenho um tempo novo. Você crê, Labassuíde, cantará. Deus está falando, eu tenho um tempo novo chegando para a sua vida. E sabe o que é que Deus está falando, minhas ovelhas amadas e queridas? Como assim, missionário Mateus? Olha para cá. Deus está falando, ei. Em 24 horas, o reboliço será grandioso e será completo. Você crê, irmão? Olha para cá, Deus me mostra em 24 horas. Um reboliço acontecendo, um reboliço chegando para a tua vida. E Deus está falando porque é o tempo de mudança, de honra, de transformação para você. Aleluia, irmão. Tempo de bonança. Eu vejo um relógio. Aleluia. E o ponteiro desse relógio girando. E esse relógio girando, irmão, 24 horas, Deus me mostra. Papai está falando, aleluia. A virada vai ser grandiosa. A honra na tua vida vai ser coisa, irmão, que vai alegrar, vai te surpreender. E você entenderás e saberás que é Deus. Porque o Senhor, Ele já bateu o martelo hoje da vitória. O Senhor, Ele já deu a sentença de honra. A sentença de vitória. A tua vitória vai ser... Olha só que forte. Olha para cá, minhas ovelhas amadas e queridas. A tua bênção vai ser tão grande que vai incomodar muita gente. Tu crê? Tu crê nessa palavra profética revelada? A tua bênção, a tua honra vai ser tão grande que vai incomodar muita gente. Pai do Senhor, Gabriela. Boa noite. Deus abençoe. Porque, irmãozinho invejoso, vai ficar tudo incomodado com a tua vitória. Aleluia, glória a Deus. A tua bênção, ela está chegando. Aleluia, a tua honra já está acontecendo. Aleluia, glória a Deus. Porque o Senhor, Ele tem coisa grande para a sua vida. Tu crê, irmão, que o que Deus está trazendo é grande? Tu crê que tu vai voltar a sorrir? Tem alguém aqui que Deus vai trazer motivos de felicidade? Deus vai trazer motivos para você se alegrar. E por esse dia, algo novo da parte do Senhor vai chegar para a tua vida. Porque o Senhor, Ele tem o melhor. Deus colocará no teus lábios um cântico de vitória. Papai está falando para alguém aqui, filha, vou eu colocar no teus lábios um cântico de vitória. Porque a palavra de Deus vai nos dizer, irmãos. Salmo 126. Que aqueles que levam a preciosa semente andando e chorando colherão, sem dúvida, os seus molhos sorrindo. Você passou chorando, não foi desse jeito? Você passou na presença do Senhor, no altar de Deus, chorando, entregando a mão de Deus. Aleluia, glória a Deus. E vai chegar. A bênção de Deus está chegando. Irmão, sabe o que Deus me mostra? O número da casa de alguém aqui. Número 17. Tem mistério, tem propósito nesse número 17. Deus está falando, eu estou visitando. Número 17 da casa de pessoas que está aqui. Aleluia. Alguém aí, ou alguém representando a tua família. Deus me mostra um mistério nesse número 17. Aleluia. E Deus está falando, vai chegar. Providência, milagre, vitória aí. Aleluia. Tu crema nessa palavra revelada. Aleluia. Número 17. A bênção vai bater na tua porta, no teu endereço. Aleluia. Glória a Deus. Porque Deus é Deus de milagre. Ele é Deus que vai enxugar as tuas lágrimas. Chega de tristeza. Chega de angústia. Chega de olhar para um lado e olhar para o outro e nada acontecendo. Mas Deus está falando, filha, está acontecendo. Está acontecendo um milagre aí. Aleluia. Porque aquilo que você não está vendo agora, irmão. O Senhor, ele vai te mostrar. Porque ele vai materializar. Tu está entendendo a palavra? Glória a Deus. Tu está, irmão, entendendo o mistério? Aquilo que Deus está te entregando aqui nessa noite? Aleluia. O Senhor vai te revelar. Aleluia. Coisas grandes, firmes e novas que tu não sabe. Deus vai te revelar coisas grandes e firmes e ocultas, irmão. Porque vai chegar no teu endereço uma grande bênção. E esta bênção aí vai alegrar. O teu coração vai se alegrar. Deus está falando para alguém aqui. O teu coração vai se alegrar. Porque ele é Deus de reviravolta. E Deus vai mostrar para aqueles que desacreditaram, para aqueles que zombaram de você, que maior é aquele que está na tua vida, que é Deus. Maior é aquele que está na sua vida, que é Deus. O Senhor, irmão, vai fechar a boca, sabe? E vai calar a boca dos teus inimigos. E sabe por que Deus está falando? A mesma boca. Ô, Glória a Deus, que anunciou que tu estava para baixo. Vai anunciar que você foi honrado, que você venceu. A mesma boca que debochou vai ser a mesma boca que vai anunciar a tua vitória. A mesma boca que criticou vai ser a mesma boca que vai falar ela venceu, ele venceu. Irmão, escreve aí, eu recebo, eu tomo posse. Já vai determinando aí nos comentários. Os meus inimigos verão a minha honra. Tu crê, irmão? Escreve aí embaixo, meus inimigos verão a minha honra. Porque vai acontecer um mistério tão forte aí, uma reviravolta tão forte na tua vida que tu vai, aleluia, sabe ver. Porque Deus está falando, filha, vai vir para a palma das tuas mãos. Vai vir para a palma das tuas mãos. Aquilo que tu estava sonhando, aquilo que tu estava buscando, aquilo que tu estava aclamando há anos, quem sabe. Eita que Deus vira a página do teu cativeiro. E assim como Deus restaurou, restituiu a vida de Jó. Dez vezes mais. A palavra de Deus vai nos dizer que Deus restituiu a vida de Jó, tudo quanto Jó tinha antes. Deus está falando para você, filha, filho. Ei, mulher de Deus, homem de Deus, eu vou restaurar. Dez vezes mais na sua vida. Tudo quanto você tinha antes. É chegado uma grande restituição. Abaçoída, cantarai. É chegado uma grande restituição aí para a tua história. E papai está falando, dez vezes mais vou eu restituir, vou eu restaurar. Deus está ungindo a tua cabeça com óleo da unção. Unção de ousadinha, unção de colheita, unção de conquista. Aleluia, Salmo 23. Unge a minha cabeça com óleo. E o meu cálice transborda. Deus já ungiu a tua cabeça, irmão, com óleo da unção de conquista. Um óleo de... Aleluia, Glória a Deus, sabe? Óleo de ousadia. E essa é a unção de prosperidade, unção de saúde, unção de cura. Cura divina, cura de milagres. Deus está trazendo um grande milagre para a sua vida. Deus não vai deixar, irmão, nada pela metade de você crer. Aleluia, Glória a Deus, porque aquele que começou a boa obra é fiel para concluir. Aquele que começou a boa obra na sua vida, ele vai concluir. E eu vejo alguém já muito apaixonado que vai te procurar. É, aleluia, porque o repolício está sendo naquele coração, naquela mente. Deus está visitando. Deus está incomodando. Você crê? Tu crê que Deus incomoda, que Deus visita aquela mente, aquele coração de pedra orgulhoso? Está sendo quebrado hoje. E aquele coração de pedra, aquele coração orgulhoso vai te procurar. E você vai ver que é mistério de Deus, é propósito de Deus, é Deus fazendo. Aleluia, Glória a Deus, porque Ele é Deus. O operando, Deus quem impedirá agindo? Deus quem impedirá nada e ninguém pode impedir o frio e o agir de Deus. E a palavra de Deus vai nos dizer aqui, irmãos, aleluia. Salmos 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos e guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera-me a alma e guia-me pela vereda da justiça por amor do Seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei, Mangu, porque Tu estás comigo. A Tua vara e o Teu cajado me consolam. Você crê, irmão? Aleluia! Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Pai do Senhor, Ednei Nino, Deus abençoe. Obrigado por ofertar meu ministério aqui através de Surpechat, amém? Deus abençoe, Ednei Nino. Aleluia! O Senhor te ungiu pra vencer. Tem boa nova chegando. Tem um tempo novo chegando. Escreve aí embaixo, irmão. Tem um tempo novo chegando pra minha vida. Tem um tempo novo chegando pra tua história. Um tempo que tu vai ver, irmão. O já de Deus, o de repente de Deus. está chegando aí. Aleluia! Porque o que era impossível pra você... É possível pro teu Deus. Todas as coisas, irmão, cooperam... Para o bem daqueles que amam a Deus, para o bem daqueles que confiam. E os que confiam no Senhor serão como um monte de cião que não se abalam. Mas permanece para sempre. Mil cairá ao teu lado, dez mil cairá à tua direita, mas você não será atingido. Aleluia! Deus está falando pra alguém aqui. Aquela bênção... Que você estava buscando, insistindo e clamando. Já está chegando pra sua vida. Aquela bênção que parecia impossível pra você. Deus está falando, já estou trazendo. E você vai ver, aleluia, glória a Deus, irmão. Que o que Deus tem contigo é grande, é lindo, Ele faz e é novo. Deus vai te honrar, Deus vai te presentear, Deus vai te surpreender. Porque o momento é esse, o momento é agora. E Deus vai fazer coisas grandiosas aí, amém? Glória a Deus. Queridos, até aqui o Senhor me entrega. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, amém? Compartilhe essa live com mais alguém. Você que for novo por aqui, se inscreva no canal para receber novos vídeos. E ativa o sininho de notificações na opção todas, amém? Deus abençoe. Um beijo no teu coração. Fique todos na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a cada um. Um beijo no teu coração. Obrigado.